Oi gente! Então, o vídeo de hoje eu vim responder algumas perguntinhas pra esclarecer algumas dúvidas pra vocês que são blogueiras, estão iniciando e tem essas dúvidas na cabeça então eu vim esclarecer todas pra vocês. Então se você quer conferir esse vídeo é só continuar assistindo e vem comigo! Tchau! Então gente, algumas vão achar desnecessário esse vídeo, outras não, mas enfim. A minha prima, a Mel Honey, ela tem um blog, ela tá começando um blog e ela quer ser blogueira só que ela tem várias dúvidas que ela quer descobrir, assim, pra conseguir ser blogueira. Então vou deixar o blog dela aqui embaixo pra vocês conferirem e visitarem, se puderem seguirem pra ajudar. Então vamos lá, ela me fez três perguntinhas. Vou responder pra ela e pra vocês também. E eu achei legal, interessante fazer esse vídeo, que é melhor você falar, falar do que você escrever pra explicar alguma coisa, então eu prefiro falar do que escrever. A primeira perguntinha é, como é ser blogueira? É difícil? Nada na vida é fácil, vamos ser realistas. Ser blogueira é uma profissão muito difícil, como todas as outras, dá muito trabalho, tem que ter muita paciência, muita força de vontade e gostar. Ser blogueira é... Muita gente acha que ser blogueira é só glamour, pronto, tira foto, participa de eventos. Não é, gente. Por trás de ser blogueira tem muitas coisas. Ainda mais pra ser uma blogueira de moda, de beleza, você tem que estudar bastante, você tem que ler bastante, pesquisar bastante. Você tem que ter um trabalho bom, um conteúdo bom. Então não é fácil pra ninguém. Muita gente tem essa de que blogueira é mole e é profissão pra preguiçoso. Não é, gente. Não é. Você tem que ter fotos legais, você tem que trabalhar pra conseguir essas fotos legais, você tem que ter um cenário legal, você tem que ter uma escrita legal, que é o mais importante, você tem que ter ideia, você tem que pesquisar, estudar, ler, ficar por dentro de muita coisa pra você ser blogueira. E não é fácil, não é fácil, a gente consegue levar, tiver muita força de vontade e ter certeza mesmo que é isso que você quer, essa profissão que você quer, você consegue. Mas você tem que ter muita força de vontade porque não é fácil. Como nada na vida é fácil. Então, gente, como eu disse na pergunta anterior, você tem que pesquisar muito, você tem que estar pesquisando sempre as atualidades, sempre o que tá na moda, o que não tá. Você sempre tem que pensar, ah, se eu gosto disso, vamos supor, se eu gosto de decoração, posso levar dicas de decoração pro meu blog também porque vai ter gente que gosta. Se eu gosto de livro, eu posso indicar livros no meu blog, que vai ter gente que vai gostar, eu posso indicar se eu gosto. Então, você vai pegando assim, você pesquisa bastante, que pesquisar na internet ajuda muito, muito mesmo pra você ficar até mesmo por dentro. Assistir televisão, assistir novela, jornal, ajuda bastante também, principalmente novelas porque tem muita tendência em novela, Então, você pode pegar essas tendências e fazer um post comentando sobre a tendência, falando que você achou o que as pessoas acham dessa tendência. Então, você tem que estar atualizada com tudo, sobre tudo, por dentro de todos os acontecimentos do mundo. Então, é assim, você tem ideia? Pra você ter ideia? Não é assim, não é sempre que a gente tem ideia. Eu vou conversar, tem dias que eu não estou inspirada, que eu não tenho ideia pra nada, pra nada. Mas tem dia também, assim, que bate o gênio em mim e sai ideias de post que eu nunca nem imaginei. Então, e eu aproveito esses dias que eu estou inspirada e já faço vários outros posts, já faço vários posts e já deixo prontinhos ali pra caso um dia eu não tenha ideias e nem inspiração, eu ter um post pronto. Então, é isso. Pesquisa bastante, lê bastante, procura sempre estar por dentro das atualidades, fala de coisas que você gosta e que você acha que as pessoas que vão ler seu blog também gostem. Então, é mais ou menos isso. O meu, o que eu uso pra ter ideias pra postar. Como começou o blog? Eu comecei o blog há dois anos atrás, já tem dois anos que eu tenho... Eu tive outros blogs e eu já tive, assim, no tempo em que eu não sabia de nada, não sabia nem pra que servia um blog. Eu criei um blog de animais e só que, tipo, eu fiz um post e apaguei ele porque não me identifiquei. Aí, depois de muito tempo, eu criei o Fazendo Moda, que até hoje é o meu querido, minha paixão, que é o meu blog. E começou assim. Eu não tive muita inspiração pra criar um blog. Um blog surgiu na minha vida do nada. Agora, o canal do YouTube já é diferente. Eu já tive inspiração, eu já vinha assistindo outros vídeos e fui me interessando por fazer vídeos. Mas o blog, não. O blog foi uma coisa natural, que aconteceu, assim, e eu, assim, fiquei doida quando eu pensei em criar um blog de moda. Eu já fiquei pensando em nomes e pensando como seria. Então, foi uma coisa natural, assim. Eu não me lembro de ter, assim, a blogueira. Ah, vi essa blogueira ter um blog, vou me inspirar e vou criar. Não me lembro disso. Acho que foi uma coisa mesmo natural. Aconteceu. Eu criei. Criei, gostei, amo e estamos aí. Ela fez outra perguntinha. Como você teve a ideia de ter um blog? Foi como eu disse. Não foi, tipo, ah, vi você, eu vou ter um blog. Não, foi uma coisa que aconteceu. Eu criei o primeiro blog, que foi de animais e não deu certo. Passou um tempo, eu criei o de moda, que eu criei fazendo moda. E me apaixonei e estou aí até hoje. Adoro o que eu faço, amo o meu trabalho, não trocarei por nada. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que eu quis explicar. Espero que eu tenha respondido as perguntas pra você, Mel. Que você entenda, assim, como funciona. Quem tiver mais dúvidas, quem tiver mais perguntas, deixem aqui embaixo nos comentários pra mim, porque eu vou adorar responder perguntinhas. Você também, Mel, se você não entendeu muito, deixe aqui sua dúvida, que eu vou responder também. Eu vou deixar o blog dela aqui embaixo pra você, gente. Por favor, compartilhem, confiram, se inscrevam, que ela vai gostar bastante. E eu também vou ficar muito feliz. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal, visitar o meu blog e visitar o blog da Mel. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!